Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e esse vídeo é um vídeo bem sério que a gente vai fazer aqui e eu quero me direcionar 100% ao torcedor do Bahia, torcedor do Bahia que é um torcedor que nos últimos dois meses a gente vem construindo uma relação muito bacana, de muito respeito, de muita troca de informação, troca de comentários aqui no canal, eu sou bem grato e bem feliz por isso. Mas o torcedor do Bahia que eu quero falar é aquele torcedor que está pegando do pé desse jogador que para mim é um jogador de muito potencial, mas que aparentemente está passando um problema difícil na sua vida que é o Diego Rosa, o Diego Rosa que é um jogador sim de qualidade, é um jogador que veio do Grupo City então não é qualquer jogador que o Grupo City ele contrata para os seus clubes e que vem passando uma situação bem complicada vou passar com vocês sobre isso. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o seu like a gente está faltando besteirinha para a gente chegar na nossa marca, que é uma marca muito importante para a gente de 61 mil inscritos. Está faltando nesse momento, só para você ter uma noção, menos de 130 pessoas então se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz, eu queria muito bater essa marca hoje então conta com a tua moral, com a tua colaboração aqui para que a gente possa chegar nessa marca e claro, vou deixar aquele presente maroto, quer fazer tua compra de produto esportivo? você pode fazer na Centauro, que é a melhor loja de itens esportivos do Brasil lá você encontra chuteira, short, bola de futebol, rede de barra, barra, você encontra tudo que você quiser e o melhor de tudo, utilizando Copoluna 87 você garante 10% de desconto também tem camisa lisa, também você encontra lá, cara, bermuda, calça, tênis, tem tênis com até 30% de desconto utilizando Copoluna 87 você garante mais 10% de desconto, tá bom? o link está na descrição, você clica agora e faz logo a tua compra aproveita que o frete pode ficar de graça para você, devido a tua região mas se não ficar, você pode escolher uma loja da Centauro mais próxima da sua casa para você pegar o teu produto sem pagar a frete, tá bom? corre agora, faz logo a tua compra na Centauro, vamos lá eu assisti ontem o primeiro tempo do jogo do Bahia, né? onde ele acabou perdendo por 1x0, eu vi inclusive um golaço o primeiro tempo foi o gol que definiu a partida dito isso, eu acho que nesse vídeo o menos importante é a questão do resultado mas sim o que aconteceu com o jogador do Bahia no jogo de ontem, sabe? o Diego Rosa, e eu já adianto para vocês não existe problema nenhum, o torcedor vai arroar um jogador quando ele tem uma postura ruim eu acho que inclusive tem que existir a cobrança assim do torcedor e tem que ser dentro do campo dentro do campo fora do campo, eu tenho a filosofia que é o seguinte fora do campo, todo mundo tem a sua vida, irmão vamos supor que você que está vendo esse vídeo aqui tem vários profissionais aqui que estão vendo esse vídeo aqui vamos supor que você é um garçom vamos supor que você é um carteiro, por exemplo e você tem um dia ruim como garçom você tem um dia ruim, você derruba cerveja no colo do cliente você atrasa a entrega você acaba sendo às vezes não tão simpático como deveria ser como garçom você teve um dia bem ruim aí imagina que você chega em casa você chega em casa pô, teve um dia meio tudo que eu quero chegar em casa, ficar com a minha família, ficar com a minha filha, com o meu filho jogar meu videogame, me dar uma relaxada quando você abre a rede social você vê lá um cliente lá que você tratou mal ou que você derruba o cerveja nele falando, ah, isso é um imbecil você é um garçom de M ah, isso é um imbecil sua filha, seu filho deveria ter vergonha de você você é medíocre, não sei o que você ia gostar eu entendo que o cara é uma figura pública mas por trás de toda figura pública existe o ser humano, cara e é isso que está acontecendo com o Diego Rosa o Diego Rosa, desde que ele chegou no Bahia a verdade seja dita ele não deu certo não deu certo simplesmente ele não deu certo porque ele não conseguiu render o futebol que se esperava e cara, infelizmente é assim que funciona o futebol tem jogadores que vão dar certo tem jogadores que não vão dar certo só que no caso do Diego a gente enxerga que ele deve estar com algum problema psicológico e aí, cara, pega demais porque o problema psicológico não é frescura o problema psicológico não é charminho o problema psicológico é doença e é doença grave, por exemplo eu tenho um padrasto que é como se fosse o meu pai sabe, o cara que me criou ele teve em alguns momentos da vida síndrome do pânico e eu via muita gente falando ah, isso é frescura, cara mete a cara ele não conseguia sair de casa ele não conseguia andar, sabe de medo e não tinha nada porque é uma doença então isso é preocupante então pra quem tem uma pessoa que tem um problema como esse psicológico que seja uma deprê que seja uma síndrome do pânico que seja uma outra coisa relacionada a isso sabe que isso não é brincadeira isso é uma doença e a minha preocupação eu não sou médico eu não sei o que está acontecendo com o Diego Rosa mas quando a gente vê as postagens do Diego Rosa que eu não vou colocar aqui porque eu acho que são bem tristes quando acaba o jogo o Diego Rosa coloca assim venham informar que hoje foi meu último jogo como jogador cara, tem alguma coisa de errado depois ele coloca uma outra foto com aqueles memesinhos assim chorando sabe, com os bonequinhos saindo chorando assim como se estivesse muito mal aí logo depois a gente vê um post que é aparentemente o agente do Diego Rosa e ele coloca o seguinte estamos chegando aí como se ele tivesse ido na estrada você nunca vai estar sozinho obrigado por atender a esse pedido de urgência amigo pra toda hora então assim tem alguma coisa grave acontecendo com o jogador sabe e também tem um outro lado de que as vezes o torcedor ele não sabe é ser humano o torcedor também erra o que eu quero alertar com esse vídeo cara é que torcedor do Bahia e é um torcedor sim que abraça a causa social que se preocupa bastante com esse tipo de problema isso eu já vi em várias situações o Bahia ele é um dos clubes cara que é admirável pra mim no mundo inteiro com relação a causas sociais a preocupação com algum tipo de problema já fizeram várias campanhas pra prevenir câncer pra prevenir problemas de saúde essa torcida do Bahia é uma torcida que se preocupa assim com o ser humano e é pra você que eu tô falando cara nesse momento tenha um pouco de paciência com o Diego Rosa dá apoio ao cara porque esse tipo de situação é muito importante que se tenha apoio que se tenha amor que se tenha carinho que se tenha cuidado que se tenha respeito e isso é uma coisa que a torcida do Bahia a vida inteira lutou pra conquistar respeito carinho representatividade reconhecimento e é pra esse torcedor mais uma vez que eu me refiro dê moral ao Diego Rosa tenha paciência por trás de um jogador por trás de uma figura pública existe um ser humano e muitas vezes um ser humano que assim como meu padrasto não sabe por que tá acontecendo aquele problema não sabe por que ele não consegue entender simplesmente acontece e ele não consegue render não consegue trabalhar não consegue produzir então é pra você que eu tô falando torcedor do Bahia de bem torcedor do Bahia que tá entendendo o recado que eu tô falando tenha paciência com o Diego Rosa eu tenho uma frase essa frase é uma frase que eu fico muito chateado tem uma frase que fala assim não é só futebol tem gente que fala pô não é só futebol pra mim é só futebol de coração porque quando eu chego na minha casa eu quero curtir minha família eu quero curtir eu não tenho filho ainda mas eu quero curtir minha cachorrinha meus gatinhos que eu tenho tenho três gatinhos tenho uma cachorrinha tem a minha esposa tem a minha mãe o meu padrasto tem o meu pai também que eu tenho pouco contato mas tem o meu pai tem a minha família minhas tias meus primos isso pra mim vale mais do que o futebol sabe a vida vale mais do que o futebol então assim vamos dar apoio ao Diego Rosa eu acho que é impossível o Diego Rosa tá vendo esse vídeo aqui mas se ele estiver assistindo toda a minha solidariedade pra você tá eu espero de coração que Deus possa te dar força eu espero de coração que se você tá tendo algum problema que você não tá conseguindo controlar você vai procura uma ajuda de uma psicóloga sabe procura ajuda de algum profissional da área tenho certeza que o Bahia tem isso disponível pra você e eu tenho certeza que é uma fase sabe vai passar você vai conseguir entregar o seu futebol não desista da tua carreira não desista dos teus sonhos você representa o sonho de várias pessoas como eu por exemplo todo mundo teve um sonho assim 90% das crianças brasileiras de ser um jogador de futebol você chegou lá meu irmão então paciência foco dedicação amor carinho você vai passar por essa fase tá bom torcedor do Bahia vamos apoiar vamos abraçar o cara já sei que eu já tenho certeza que tem muito torcedor fazendo isso mas vamos abraçar ainda mais vamos dar apoio a ele tá bom quero ver a opinião de vocês sobre isso deixa aqui nos comentários e é claro qualquer informação eu volto e trago tudo na íntegra pra vocês um abração fiquem com Deus até já tchau tchau